Agora, tu foi treinado por Evaristo? Chegou assim ou não? Pô, peguei ele um pedacinho só no Vitória, eu saí num pedacinho de nada. Esse é resenha, viu? Esse é. Pô, Ronaldinho, caralho, Romário. Quem tem moral sou eu, pô. Real Madrid, Barcelona. Aí, beleza, eu falei... Aí ele... Você tá aonde, Leandrinho? Falei, pô, sou do Rio, professor. Rio é aonde? Falei, pô, sou lá de Nova Iguaçu, out. Ih, não é Rio não, hein? Não é Rio de Janeiro, out. Não é Rio de Janeiro não, hein? Tá de sacanagem, não sou? Não, não, não. Out não é Rio não, hein? O senhor mora aonde, professor? Ah, procura saber. O metro pra dar do Mascara é aonde? Parou no Lehmão, porra. Cobertura? Porra, Alain Delon perdeu um pênalti. Alain Delon? Perdeu um pênalti, aí ele pegou a bola. Chuteira, no outro dia, chuteira todo mundo. Falei, cara, o que esse cara vai arrumar? Mano, aí ele pegou a bola. Vou ensinar como bate o pênalti, Alain Delon. Foi lá, bum, bateu e isolou. Esse foi o seu, hein?